E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um vlog do Spawn E como eu falei no último vlog, que provavelmente saiu ontem Não sei, eu vou ver ainda como que vai ficar Dependendo de quanto tempo demora para editar Mas eu falei que eu ia fazer um vídeo só explicando minhas decisões do Skyrim Porque viu bastante gente, entrou no canal, tipo por causa da série de Skyrim E eu quero dar uma explicação para vocês Tive bastante perguntas, bastante pessoa perguntou Sobre como, por que eu estava morrendo tanto Por que alguma coisa, por que outra, por que você não faz isso, por que não faz aquilo Então basicamente, já queria avisar que eu já joguei Skyrim Eu joguei Skyrim em 2010, 2011 E logo quando ele saiu, foi o último jogo que eu joguei pirata na minha vida Foi, eu joguei ele logo quando ele lançou E fui atualizando ele enquanto eu jogava até a versão 1.5 Mas só que, como era pirata, era muito difícil atualizar E teve mudanças assim que eu falei Caramba, parecia que antes dessas mudanças eu estava meio que fazendo cheater Coisa assim, aí eu fiquei meio desinteressado de jogar Eu lembro que na época eu joguei até o level 60, mais ou menos E eu já era, nossa, bastante forte E as decisões que eu tinha tomado na época eram mais voltadas assim Ah, no começo a armadura Eu usava armadura pesada, só vou usar armadura pesada Sei lá, eu usava arma de uma mão, de duas mãos e arco Basicamente eles usavam muito pouca magia Apesar de também logo um tempo depois eu acabei especializando em magia também Mas basicamente meu personagem era focado em arquearia E eu tinha já armadura e tudo Então no começo eu fui treinando minha armadura E acabou que eu fiquei irresistente no jogo Nessa vez que eu resolvi jogar Cinco, seis anos depois Acho que cinco anos depois, é que eu comecei em 2016 É, eu comecei por, eu tava precisando de um motivo pra voltar a jogar Eu não, na vez que eu joguei anteriormente Eu não tinha jogado DLC nem nada Com as DLC já me dava uma vontade de jogar E eu já tinha comprado a versão, todas as DLC A versão lendária do jogo É, como eu falei, o Skyrim foi o último jogo que eu joguei pirata Porque por causa desse link ficar atualizando direto Fiquei ferrado, aí eu falei Não, vou usar Steam, fui atrás da Steam lá Vou começar, tava trabalhando na época Eu falei, ah não, agora vou gastar dinheiro Se eu quiser jogar, vou gastar dinheiro com ele e tal Aí eu consigo as atualizações de boa e tal E fui vendo assim, eu acabei gostando da Steam E hoje eu tô na Steam até hoje, né É... Aí como eu já tinha comprado o Skyrim Comprei o Skyrim, a versão lendária dele, né Que já vem com tudo É... Quando eles lançaram a versão Special Edition no ano passado Eu já recebi a versão Special Edition De graça Então não tinha como, né Tinha que jogar É... Já adiantando, o que vocês podem perceber Nos últimos, sei lá, acho que é nos últimos 60 capítulos Ele... O tipo, o formato da gravação que eu faço Ele fica com umas barras Pra mão perto dos monitores vai ficar com uma barra preta embaixo Uma barra preta em cima Bem pequena, como se fosse um filme Por quê? Por causa que eu comprei um monitor ultra-wide Há pouco tempo atrás E ele é muito bonito E ele é nesse formato Mais de cinema E é muito bom jogar ele em Skyrim Como o Skyrim é uma série que ele joga bastante Eu resolvi falar Não, essa série eu vou gravar Nesse monitor Pra mim é muito prazer eu jogar Consome mais da minha placa de vídeo Consome, mas até é muito bom jogar É impressionante Qualquer hora eu gravo pra vocês Mostra a visão de fora Pra vocês verem É muito bom Eu tô até de olhando pra esse monitor Ele é muito espaçoso É fantástico E as outras séries Eu costumo gravar No outro monitor Full HD normal Pra não ficar ruim pra vocês verem Não que fique ruim No outro formato Mas é... Pra manter um padrão nas outras Fora isso As escolhas que eu tomei agora No Skyrim Quando fui jogar Que acabou me ferrando um pouco Primeiramente Eu que falei Não, quero ser mago desde o começo Eu peguei uma Uma classe de Breton Que eles são bons em conjuração E tem resistência a magia Se não me engano Um pouco de resistência a magia Não adiantou bosta nenhuma Esse 25% de resistência que ela tem Eu tomo uma magia de mago Hoje em dia nem tanto Mas antes eu tomava uma magia de mago Eu já morria É... A primeira coisa que eu devia ter feito Era colocar pontos em vida E armadura E comprar armadura O que eu fiz Já fui colocando pontos em mana E armadura light Armadura leve Quando chega até a colocar um ponto É armadura leve Mas aumentou até um pouco Mas No fim das contas Eu não tenho resistência alguma É uma coisa que eu tô sofrendo até agora No jogo No começo eu fiz de novo A mesma coisa que eu fiz no outro Que é tipo Focar em Em arquearia Falaram Mesmo que eu vou usar magia Eu vou usar arquearia Porque arquearia eu sei que Me ajuda bastante Peguei arquearia E tal Como eu era um conjurador Quando eu conseguia A magia de conjurar arco Também me ajuda bastante Consigo Capturar almas Com arco de Invocado Tudo mais E direto No jogo todo Na plan inteira Você pode ver que eu Que eu uso bastante Conjuração Porque eu peguei uma classe De conjurador Que me ajuda bastante Em evoluir essa parte E outras decisões Que eu tomei Tipo Quando tivesse a maior Menor oportunidade Eu ia pro Colégio de Winterhold Pra melhorar Minhas magias Em si E pras quests Também que é boa Pra caramba As quests do colégio Me ferrei Pra chegar lá Evolui bastante Minhas magias Evolui Só que não evolui Tanto que eu queria E uma coisa Que eu descobri Da pior forma Possível Quando eu fui evoluindo De level Eu senti que cada vez Eu tava morrendo Mais fácil Porque No Skyrim Quando você passa De level O seu inimigo Passa de level Também Só que tem cavernas Que elas são Cavernas Dujo Castelo O que for Que tem uma Uma progressão menor E outra que tem Uma progressão maior Nessa dificuldade Nesse aumento Nessa dificuldade Então Por exemplo Tem lugar que eu vou Encontrar uns esqueletinhos Que eu vou matar Num tapa Mas tem lugar que eu vou Encontrar um Algum tipo de monstro Que vão me matar Num tapa Por que? Por causa que eu não Evolui minha resistência De acordo com o meu level Porque eu não Eu não deixava Os monstros me bater Porque eu só ficava De longe E pra evoluir A armadura em si Eu tenho que apanhar Né? Basicamente isso É Tanto que agora Eu estou focando Em usar Escudo Armadura O conjunto Inteiro de armadura Pra quando eu apanhar E tomar Os hits Bom assim Eu conseguir evoluir Esses atributos Já estão conseguindo evoluir Bem Só preciso colocar Pontos Em os atributos De armadura É Arquearia Eu vou ali No máximo No começo Tá forte pra caramba Meu arco Eu sempre Preciso apelar Eu uso ele Magia Minha magia Também tá forte Pra caramba Eu tô conseguindo As magias fortes Agora Só que Qual o problema Da magia Gastar bastante mana Se eu consigo Uma magia nova Ela vai conseguir Consumir toda Minha mana Basicamente Quando eu lançar Se eu não tiver Muitos pontos Daquela Atributos de magia É E com magia da destruição Isso é evidente Você tem que lançar Várias vezes E uma coisa Que eu descobri Que eu tava falando Lá sobre Da pior forma possível Que é As dificuldades De jogar no modo lendário Antes O modo lendário Ele era Difícil? Era Quando eu joguei Na primeira vez Skarner Eu joguei Com o modo lendário Ele era difícil Só que não era Tanto assim Ou As escolhas Que eu fiz Antes Por focar em armadura Não ficou tão Difícil Mas o que acontece Magia No modo lendário Ela É um negócio Que eu pesquisei Até recentemente Ela se torna Um negócio inútil Magia de destruição Especificamente As outras magias São boas Da mesma forma Por que? Por que? Olha o negócio No modo lendário Você Dá Toma Três vezes mais dano Isso já é uma explicação Então eu vou apanhar Bastante Até hoje É E vou continuar apanhando Mesmo se eu tiver Bastante armadura Eu vou Conseguir sobreviver Tudo mais Mas Mas eu vou continuar Apanhando bastante E Outra No modo lendário Eu dou três vezes Menos dano No inimigo Por isso que Às vezes o que acontecia Por exemplo Se um Eu jogava A Lídia A Lídia ia na frente Se o inimigo Batesse nela Tirava X Se ele batesse em mim Matava Mesmo no começo do jogo Se você jogar No modo normal Esses Guarda-costas Que você tem Tipo a Lídia E outros personagens Ele tem a mesma resistência Basicamente que você Então na mesma faixa Que você vai tomar dano Ela vai tomar dano Na mesma faixa Que ela evolui Você evolui Só que está acontecendo Que A minha resistência Não aumentou E eu estou Agora eu estou Tomando muito mais dano Que qualquer Parceiro que eu tenha Meus parceiros Também estão morrendo Muito raro Por causa do Do modo lendário Que está Boostando os inimigos Quando eles aumentam A dificuldade Está aumentando bastante A dificuldade E eu estou Passando bastante Level E os meus guarda-costas Tem alguns guarda-costas Que não acompanham O aumento de level Em si Chega um ponto Que você tem que Colocar bastante Armadura nele Senão eles não evoluem Senão eles não ficam Fortes, resistentes Nem nada E eu estou Também trabalhando nisso E ou seja Voltando para o lado Da magia Eu solto uma magia As magias Elas tem um dano Meio que Fixo Vamos dizer assim Magia Fireball Ela tem um dano A magia Não vou lembrar Sei lá Firecycle Aquela Metagrama de fogo Que você queria ter um dano Tem alguns atributos Você coloca a ponto Que aumenta o dano Aumenta Aumenta pouco Mas aumenta Só que O dano ainda é Fixo Pelo fato de eu dar Três vezes menos O dano Então meu dano Vai ser Três vezes menos E vai ser fixado Mesmo se eu salto Bastante magia O dano ainda é fixado Se o inimigo Toma Três vezes menos dano E ele tem uma vida alta Eu vou dar quase nada De dano nele É uma coisa Que eu tava até vendo De mudar Que eu procurei na internet Esse mesmo efeito Que eu acabei de falar Não acontece com armas Porque as armas São dano variado Variando Varia pelos meus pontos Naquela arma Varia por bastante coisa Então eu consigo dar Bastante dano depois Magia não Magia é foda Magia é tenso E eu procurei na internet Uns comandos Pra você Nivelar Esse lance da magia Que é basicamente Você multiplicar O dano da magia Pra ele ficar equiparado Num lendário Mas é assim Se eu fizer isso Eu não vou fazer Ao ponto de Ficar Fácil Que nem o cara Falando Ah não Aumenta seis vezes Se eu aumentar seis vezes Beleza O dano vai ficar legal Fica Tipo Eu precisaria de duas Magias fortes Eu já tenho Bastante pontos de magia Então as minhas magias São fortes E pra matar Um inimigo Tipo os guardas De White Por exemplo Eu precisaria de duas magias Não é isso que eu quero Eu queria nivelar O ponto de Por exemplo Pelo menos eu conseguir Derrotar inimigos Com as minhas magias Mas ainda com nível De dificuldade Depois eu ainda vou Estudar isso Vou testar Pra ver certinho Mas basicamente No começo do jogo Eu fui pra White Room Fiz algumas missõezinhas Rabistas Eu ia lá pra 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 Colégio de Winterhold Colégio de magia Eu tava pra ir Apareceu um vampiro Me mordeu Fiquei com vampirismo Isso me fudeu Porque eu tinha que ir Atrás de um Que estava negro E ir atrás do cara Que curava de vampirismo Senão eu ia me ferrar muito Sofri Sofri Acho que pra uns 40 capítulos Do começo do jogo Em um determinado momento Eu consegui Um cristal negro E depois eu consegui Consegui pra Winterhold Consegui um cristal negro lá Depois eu fui atrás do cara Pra curar de vampirismo Purei Maravilha Depois de Sugar bastante sangue De várias pessoas Dormindo Fora isso Eu fui Indo atrás de dragões Consegui Várias máscaras Dos arautos dos dragões Fiz as quests Do colégio Winterhold Agora eu voltei Depois do Basicamente Depois que eu terminei Essas quests Eu fiz a quest do Do Aetherium Do 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 Armes Do Armes Não lembro o nome agora Faz um tempo que eu não jogo Que é os elfos Que faz aqueles bagulhos de metal em si Fiz a quest deles Também foi difícil pra caramba Consegui um item lá muito bom Que é o Necklace Que eu consigo pegar os poderes Daquelas pedras sagradas E guardar nele Depois disso Eu voltei Entre outras Questas Eu me tornei Um Imperial E Fiz uma Quest recente Da espada Da Dawnbreaker Que é muito foda Estou usando ela Porque agora Eu comecei a usar Armas de Uma mão Armas de duas mãos Eu parei Eu já tenho Alguns pontos com ela Armas de duas mãos Armas de uma mão Só Aliás Eu uso uma em cada mão Escudo E armadura Isso que eu estou treinando agora E Vou começar a treinar Conjuração um pouco também E magia de destruição Consegui fazer um negócio Que ainda não saiu no canal Que é O kit de magia Vocês vão ver ainda Nessa semana Ele vai sair Foda O kit foda de magia Até apagou aqui Tanto que eu fiquei falando É O kit foda de magia Que eu fiz lá Vocês vão ver Que eu vou poder Derroupar minha destruição Bastante Fora isso Ah beleza Eu fui para White Room E resolvi Acabar com Começar a limpar Todas as Cidades Esse que é o meu intuito Limpar todas as cidades Do jogo Foi para White Room Que eu vou fazer Que eu fiz Aliás Limpei Fiz todas as Quest da cidade Tem ainda as Quest dos imperiais Quest da guerra Para fazer Beleza Mas As quest triviais Eu já fiz todas Entrei nos Companions Vou finalizar agora As quests do Companions Quando eu finalizar As quests do Companions Talvez eu entre na guerra Talvez Mas Até lá Provavelmente eu já vou estar Com a conjuração No máximo Ou Acima do level 90 Estando com a conjuração Acima do level 90 Dá para fazer a quest De Para me transformar Num mestre de conjuração Onde eu vou ganhar Magias Foda de conjuração Em si Eu ainda não tenho As magias mais avançadas De conjuração Se eu não me engano Não tenho todas Mas Eu vou atrás disso Porque a minha classe Principal é conjuração Então eu quero Fixar a conjuração Primeiro Depois que eu pegar Essas invocações Foda de conjuração As mais fortes Em si Provavelmente eu já vou Upar essa Essa classe De conjuração Até o máximo E depois Destruição E as outras coisas Que eu estou fazendo Depois que eu fizer isso Treinar forja Treinar armadura Pra caramba Armadura pesada Eu quero treinar Armadura pesada Forja Armas de uma mão Armas de duas mãos Basicamente isso Depois que eu fizer isso Enquanto isso Eu vou estar fazendo As quests Tudo mais Depois que eu fizer isso Eu vou começar A treinar roubo É A brincadeado Porque o meu Já está até bom Coisas desse Eu desistir As classes Menos Menos Usados Meu encantamento Já está em 90 90 não Está em 100 Eu acho Já Então eu não preciso Mais treinar isso Já me ajuda Bastante É isso que eu vou Mostrar Ainda nessa semana O meu encantamento No máximo É O que eu ia falar Então Quando eu começar A treinar roubo Aí que eu vou Para Para a guild Dos ladrões Em si Que vai ser Bem grande É uma classe Bem Uma Como posso dizer Uma Uma quest Eu acho Que é bem grande Tem algumas outras Quests Que eu já tinha Feito antes Na outra vez Que eu joguei Que era a quest Do colégio Dos bardos Ela é interessante Assim Mas não lembro Se tinha nada De mais Mas você sempre Consegue coisas boas E eu vou Ir fazendo Uma coisa Que eu não fiz Na outra vez Que eu joguei É escolher um lado Entre imperiais E stormclaw Que dessa vez Eu já escolhi Mas eu ainda Não fui Para a guerra Não sei Quanto tempo Vai durar A quest Da guerra Mas Em breve Eu já vou Terminar ela Outras Coisas Que eu Fiz Que eu pretendo Fazer Eu acho Que não tem Muito mais Tem As armas Que eu Estou Colecionando As armas Únicas Em si A downbreaker Que eu peguei Agora Tão cedo Eu vou parar De usar ela Apesar dela Ser mais fraca Do que as minhas Armas Ela tem um Efeito bom E eu quero Treinar armas De duas mãos E eu quero Ficar com a downbreaker Em uma delas E eu vou Ficar por um bom tempo Até encontrar Uma outra arma Forte Para a outra mão E ficar com as duas Lá brilhando Nem sei se tem Mas beleza Eu acho que é Basicamente isso Pessoal Essas escolhas Que eu tive Me perguntaram Lá Se eu Pretendo Se eu pretendia Fixar minha conjuração Para usar a forja Do astronaut Para invocar As armadoras Da Edrica Mas Que eu lembro Você não precisa Nem Estar no nível Máximo De conjuração Segura Nessa hora Você levar Os itens Específicos Que precisa E você já Consegue Invocar Os Da Edra Se os itens Da Edra Ou invoca Da Edra Que vem Teatec E você Mata Ele E consegue O item De ele Ou Você vai Lá E invoca A armadura Em si Ou um pedaço Da armadura Se não me engano Que é legal Que é legal também Mas Não é Minha prioridade Agora Como eu estou Com uma armadura Baixa Minha resistência Amadura Baixa Mas se eu pegar Uma armadura Foda Agora Não vai Me ajudar Muito Essa É Essa é a lei Não tem muito O que eu fazer Mas quando eu tiver Quando eu terminar A parte de Conjuração A parte de Destruição Mais ou menos Já vamos Focar nessa Parte de Forja E armadura E eu Começo a pensar Em atrair Desses itens Mais rápido Por enquanto Não faz Muito Não tem Muito Beneficio E agora Eu estou Com um kit Kit de Armadura De vidro Ah um kit Armadura de vidro Que está com Todas as coisas Que eu preciso Todos os encantamentos Que eu preciso Vocês vão ver Ainda E tão cedo Eu vou trocar ele Vou usar ele Passar de tempo E quando eu precisar Trocar Eu vou ter que Usar os Encantar Encantar tudo De novo Vai ser demorado Pra caramba Então eu não vou Trocar de armadura Tão cedo Mas eu vou trocar Mas é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo ficou Meio longo For mais uma explicação Pra quem tem interesse De como eu jogo Por que eu jogo Dessa forma No Skyrim E tudo mais Eu só pra Algumas Conhecimento meu Especifico Eu jogo o Skyrim Neste monitor Ultra Wide Que eu falei Que é um pouco Mais largo Que os normais A altura dele é Igual aos normais Mas é mais largo Jogo com a resolução No máximo Com a qualidade No máximo O FPS dele Quando eu troquei de placa Recentemente Ele fica Travado em 60 Ou um pouco mais As vezes oscila um pouco Se eu tiver no mapa aberto Eu uso Como o Skyrim Ele fica atualizando ainda Direto Esse Special Edition Toda vez que eu vou jogar ele Ele tá com uma imagem Melhor do que antes Então as vezes O FPS dá uma oscilada Às vezes o time Mais ou menos Tal Assim Aí oscila um pouco Mas dá pra jogar Tranquilo Jogar e gravar Né Que não é uma coisa Tão trivial Se for só pra jogar Nossa O FPS vai lá em cima Mas se for jogar E gravar Um jogo pesado Aí fica difícil Ele tá pesado Ele tá com a imagem Boa Pra caramba Toda hora eu paro Você fala Caramba Esse jogo É um jogo de 2010 Remasterizado Simplesmente Né Tá bonito Tá bonito E Isso que eu tô Joga o jogo atual Caramba Skyrim tá muito bonito É um jogo que eu gosto Não tem como Eu acho que Se eu for terminar De jogar ele Vai ser quando eu tiver Uns 500 capítulos É porque De tanta coisa que tem nele Mas agora Eu tô chegando Numa fase Que eu tô ficando Virando um personagem Meio apelão E Quando eu começo A virar um personagem Meio apelão Vocês vão ver Ainda nessa semana Porque As coisas Começam a andar Mais rápido Começam a matar Os bichos mais rápido Começam a fazer As coisas mais rápido Aí as coisas Progredem um pouco Mais rápido Eu vou deixar Parar de morrer Tanto Não vou precisar Usar tanta estratégia Então as coisas Melhoram um pouco É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se curtir o vídeo Dá aquele like favorito Se curtir o vídeo E não estão inscritos No canal Se inscrevam Curtam nossa página No Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu E abraço Tchau Tchau Tchau